Fala galera, beleza? Corinthians pede para o Ituano e mostra sinais de fraqueza que sim, realmente precisa contratar. E detalhe, quem ficou encarregado de cobrar a diretoria por reforços foi o goleiro Cássio. Mano Menezes foi infeliz em uma fala sobre o Cuiabá, onde o próprio Cuiabá mandou uma nota de repúdio que você vai conferir aqui comigo. Mateuzinho ainda é sim um sonho do Corinthians. Corinthians também acaba de contratar o seu novo executivo de futebol e Gabriel Moscardo fica por enquanto no Corinthians, mas ele já é do PSG com alguns detalhes que eu te conto nesse vídeo. Quer saber de tudo? Fica comigo até o final, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você saber de tudo que rola por aqui. Eu sou Elias Renegretti, seja bem-vindo e bora para as notícias do Corinthians. É isso aí rapaziada, enfim a novela Gabriel Moscardo teve seu fim. A venda foi concluída, porém o Gabriel Moscardo vai ficar emprestado no Corinthians até o meio do ano. Imagino que ele não vai ter muito espaço, até porque já tem outros volantes, mas o acordo ficou o mesmo na casa dos 20 milhões de euros, mais 2 milhões por bônus. E o Moscardo fica no Corinthians até o meio da temporada, tá bom? Ele vai fazer a cirurgia, depois vai se tratar aqui no Corinthians e vai ficar à disposição do Mano Menezes a partir de março, abril, para poder jogar até junho de 2024. Mas caso o Corinthians queira, ele já pode também antecipar esse valor da venda do Gabriel Moscardo com algum banco europeu aí. Bom, enfim, vamos ver o que o presidente Augusto Melo vai fazer com relação a isso aí. Uma coisa que me chamou a atenção hoje na derrota do Corinthians foi referente... Por que que o Diego Palacios, que foi contratado com a esperança de ser o titular, por que que ele não joga? Entendeu? Por que que ele não tá sendo nem utilizado? Ele já tá no clube, já desde que ele já chegou, ele me entreinando bem, já teve agora dois jogos e nesses dois jogos ele não foi utilizado. Nada contra o Hugo. Mas será que o Diego Palacios, pelo menos o pouco que a gente viu dele no treino, não possa ser uma opção melhor do que o Hugo? Porque o Hugo, ele é um lateral que, assim, ele nem ataca e nem defende, como ele mesmo disse, que ele é um cara regular. Mas nem em nenhuma das duas coisas ele tá fazendo bem. Enfim, a gente não sabe o que se passa na cabeça do Mano Menezes. Tanto que a gente não sabe o que se passa na cabeça do Mano Menezes que ele já se envolveu em polêmica. Se liga só na fala do treinador do Corinthians, referente ao Ranieri devido a ele tentar um drible no meio campo e um chute que ele deu meio que despretensioso. Concordo que foi um chute totalmente despretensioso, sem, digamos, sem finalidade nenhuma, que não ia ter efeito nenhum. Enfim, confere aqui e deixe a sua opinião aqui embaixo que eu quero ouvir o que você achou da fala do treinador do Corinthians. A gente desperdiçou algumas bolas que eu acho que poderíamos ter criado um pouquinho melhor. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que tava lá em Cuiabá. Tentou chutar, não dá, né? Tamo no Corinthians. Enfim, e agora confere a nota de repúdia depois dessa fala do time do Cuiabá. O Cuiabá soltou uma nota de repúdia que foi essa aqui, onde ele não curtiu nem um pouquinho o que o técnico Mano Menezes falou, meio que desmerecendo o time do Cuiabá, falando que o Ranieri não tá no Cuiabá, ele tá em um Corinthians. É, realmente o Mano Menezes não foi muito feliz com essas declarações aí, deixando aí o time do Cuiabá meio que chateado, por isso mandou essa nota de repúdia. Beleza? E não para por aí. Vamos lá, vamos seguir em frente com o nosso giro de notícias referente ao time do Corinthians, porque tem muita coisa ainda pra gente falar, principalmente sobre Mateuzinho. É isso mesmo, o Corinthians não desistiu do Mateuzinho, até porque o atleta quer jogar no Corinthians. Então o Corinthians já cogita ser feito uma proposta na casa dos 4 milhões de euros pra poder ter em definitivo, isso mesmo, o Corinthians vai comprar em definitivo o Mateuzinho. Nada de empréstimo, nada de causa de compra, não. O Corinthians vai fazer uma proposta oficial pra poder contar com o futebol do Mateuzinho. Então tudo isso agora muda, porque assim, o Bragantino havia oferecido 6 milhões de euros e o Flamengo já tinha sinalizado positivo, porém o atleta Mateuzinho não quis ir pro time do Bragantino. Ou seja, a vontade do atleta pode pesar muito pra que ele possa ser o novo reforço do Corinthians aí pra temporada de 2024. Ele que já tava treinando com o grupo, parece que já tava adaptado pela fala do Mano Menezes referente ao Mateuzinho. É bem provável que ele seja o novo titular. Acho que se o Corinthians realmente fechar, o Fagner dança nessa aí. Então assim, o atleta quer vir fazer parte do Corinthians e já tá fazendo de tudo pra que o Flamengo facilite a ida dele pro time do Parque São Jorge. Beleza? E pra gente tá aí, até trazendo mais informações, vamos falar agora sobre a polêmica envolvendo o goleirão Cássio. Isso mesmo, o goleirão Cássio que deu uma declaração, meio que assim, ele fez uma cobrança pra diretoria. O Cássio resolveu, na hora da entrevista pós-jogo ali, naquela entrevista que os atletas dão quando eles estão saindo do campo, Cássio falou, sim, falou sobre as fragilidades do time do Corinthians, falou que o time precisa de reforços, dando um recado pra diretoria. Ficou bem claro que o Cássio mandou um recado e não se escondeu e realmente foi pra cima aí do presidente Augusto Mello. quando ele disse que o time precisa de reforços, que sim, o time vai ter que contar muito com a garotada da base, tá? E que jogar no Corinthians não é fácil. O gigante, então, resolveu abrir seu coração, desabafou ali na entrevista e você vai conferir agora ela aqui comigo. Se liga só e depois você deixa o seu comentário. A gente tá bem longe, a gente precisa de jogador, a gente precisa contratar, precisa trazer, a gente tem que ser honesto também. Não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode se entrar de zagueiro aí hoje. Acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar, a gente tem que ser honesto. Não pode falar, saiu 12, 13 jogadores e eu entendo que os meninos são importantes, vão ser muito importantes como foram no passado, em certos momentos. Outros meninos já não são todos meninos como o Wesley, outros meninos já estão mais sempre profissional, o Mateuzinho tem jogado, mas o ano é duro, o ano é complicado, jogar no Corinthians não é fácil. Acho que a gente precisa encorpar, não cabe a mim quem vai enxergar a posição, tudo isso é o professor, o Manu tá fazendo, tentando trabalhar, tentando orientar, dando atenção pra todo mundo, mas a gente sabe como vai jogar no Corinthians. E é isso aí. E aí, você concorda com o gigante Cássio? Você acha que ele tá certo nessas cobranças que ele tá fazendo à diretoria do Corinthians? Ou você acha que ele meio que desrespeitou a hierarquia e ao invés dele ter ido conversar em particular, acabar jogando tudo, digamos assim, tudo isso aí na mídia, através de uma entrevista, na hora que você sai do campo, de cabeça quente, após uma derrota? Será que o Cássio fez certo? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Beleza? Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Beleza? Dito isso, fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez, espero que você tenha curtido o vídeo, se não curtiu, também pode deixar aquele deslike, não tem problema não, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui! Tchau! 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 Tchau!